A galera bota no meu Instagram assim, dica quase, se eu não diga a gente engravidar do Neymar Pra que hipocrisia, gente? Eu falei, ó, gente, eu falei, Neymar é super meu amigo, super bom pai, a criança engaja no Instagram, entendeu? Eu ia receber lá minha pensãozinha, coisa básica, entendeu? Mas eu fico assim, cara, sabe, de vez em quando eu mando um... Um oi pro Neymar pra ver se ele não tá aí, né? Ou eu mando um WhatsApp pra ele, amigo, e se eu engravidasse de você assim, rápido? Ele responde com áudio, gritando de rir, ele faz assim, você é a pessoa mais louca que eu já conheci na minha vida Deve ser a única que deve falar mesmo, né? Não, eu acho que é a única que deve falar na cara dele, cara, eu quero engravidar de você Me engravida, Neymar Por favor, sabe, eu não vejo vergonha nisso, gente, sabe? Eu tô cansada de eu ser a minha velha da lancha, sabe? Dá trabalho demais? Não, dá muito trabalho, gente E aí Obrigado.